Olá, eu sou a Rafaela Lira e esse é os Vinhos e Castelos. E hoje é dia de vinho e a gente vai falar hoje sobre uma variedade de uva branca, a Chenin Blanc, que como diz a Jansis Robinson, é uma variedade subestimada, mas que é cultivada em quase todas as regiões vitivinícolas do mundo. Então a gente vai falar sobre as características dessa uva, aonde ela é cultivada e as diferenças que essas regiões vão ter em relação ao vinho. Então acompanha a gente aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora a sua inscrição, já deixa o like e assista o vídeo aí completo. Bom, a Chenin Blanc tem sua origem francesa, ela é lá na região de Anjou, no Vale do Loire. E ela provavelmente tem esse nome Chenin, porque o seu cultivo foi estendido até o Monte Chenin, ali naquela região francesa. E essa variedade de uva, ela é conhecida também por outras denominações, dependendo da região. E a gente vai deixar todas essas outras nomenclaturas lá no blog, no artigo sobre a Chenin Blanc. Dá uma conferida lá, no vinhodecastelos.com. A casa da Chenin Blanc realmente é a região ali do Vale do Loire, porque lá ela tem, ela consegue ter todas as condições climáticas do solo, para que ela se desenvolva bem com todas as suas características ali, e que é uma boa, uma excelente concentração de açúcar. Ela madura bastante, concentrando açúcar e concentrando acidez. O que dá aos vinhos brancos, varietais da Chenin Blanc, características únicas. E lá naquela região, os vinhos costumam ter muita personalidade, são vinhos frescos, mais encorpados. E com a Chenin, a gente pode, a gente tem tantos vinhos brancos, secos, semi-secos, doces, porque dependendo também da época, se a natureza colaborar, ali no Vale do Loire, se tiver uma névoa, a neblina característica daquela região, ela também vai, essa condição vai favorecer o fungo, a proliferação do fungo, botrite cinéria, que vai fazer, vai gerar vinhos com a podredumbre nobre, que são vinhos doces, extremamente concentrados, mas isso também é assunto aí para outro vídeo. Bom, as principais zonas de cultivo da Chenin Blanc, lá no Vale do Loire, são Anjou, Samir, Chinon, Volvré e Mutroloir. A gente vai deixar lá no blog, as características dessa variedade de uva em cada região dessa. Então, já está disponível lá, depois que você conferir o vídeo, dá uma olhada lá. A Chenin Blanc é a uva branca mais cultivada lá na África do Sul, e ela foi levada para lá pelos franceses no século XVII. E as características dos vinhos, dos vinhos Chenin Blanc, lá da África, da África do Sul, são completamente diferentes dos vinhos franceses. Eles têm uma concentração muito boa de acidez, mas eles são muito menos aromáticos e menos intensos do que os exemplares franceses. Como a gente sempre diz aqui no canal, a melhor maneira de aprender sobre vinho é bebendo, é experimentando vinhos. Então, para exemplificar, ah, dar um exemplo concreto de um vinho da Chenin Blanc, que a gente trouxe esse exemplar aqui, é o Metamórfica, ele não é um francês, ele é um espanhol, da denominação de origem Catalunha. Então, fica aí até o final do vídeo que a gente vai contar o espetáculo que é esse vinho. Maravilhoso! Foi uma grande surpresa para a gente também, quando a gente provou. Então, fica aí, continua aí, que daqui a pouquinho a gente vai degustar ele aí junto com você. Tem outras regiões também importantes aí no cultivo da Chenin Blanc, como os Estados Unidos, a Austrália e a Argentina. Ela é uma variedade de uva também, que concentra bastante acidez e, ao mesmo tempo, também concentra açúcar. E com ela a gente pode elaborar vinhos secos, vinhos doces, espumantes. Quando a concentração de acidez está muito grande, ela é ideal para a fabricação, para a elaboração de espumantes, como varietais ou participando de cortes na elaboração dos espumantes. Bom, a Chenin Blanc, vamos falar um pouquinho das características sensoriais desses vinhos. Em relação à cor, os vinhos são geralmente amarelo, meio esverdeado. Os aromas dela costumam ser de pera, de limão, aquela acidez do limão. A gente percebe também o aroma de uma maçã mais madura. Às vezes, ela também tem um toque de camomila e mel. Bom, e o gosto da Chenin, ela costuma ser rico em acidez, tem uma acidez bem bacana, bastante fruta, bem frutado e um frescor característico. Apesar de ser encorpado como esse que a gente vai ver, esse espanhol, ele tem bastante corpo, mas, ao mesmo tempo, ele é um vinho bem fresco. Bom, esse exemplar que a gente trouxe aqui para degustar de Chenin Blanc é, gente, um espetáculo. Ele é um, como eu falei no início, ele é um vinho espanhol, da denominação de origem Catalunha. E ele é uma Chenin Blanc, que ele foi fermentado em ânfora. Ele foi macerado durante três dias, três dias não, durante uma semana. E depois ele foi, ele teve um envelhecimento, né? Uma criança de seis meses em barricas já usadas. Então, ele, essa barrica veio para dar uma finura, uma elegância para esse vinho, né? Afinar ele um pouquinho. Vamos ver aqui. Ele, a coloração dele... Deixa eu pegar aqui. A coloração dele está um amarelo mais dourado. Nossa, os aromas, gente, é um espetáculo. É pera, tem um limão. Ele está, assim, com um toquezinho floral bem de leve, nada enjoativo. Super encorpado para um vinho branco. Ele deixa a boca da gente cheia, é uma acidez, assim, que vibra na boca. Realmente, é um Chenin que vale muito a pena experimentar. Estou muito contente com esse exemplar aqui. Olha aqui. Um vinho cheinho de personalidade. Bom, e com ele a gente vai encerrando aqui mais esse vídeo. Lembrando que o artigo completo sobre a Chenin Blanc está disponível já lá no nosso blog, vinhosocastelos.com. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, faça sua inscrição, compartilhe com seus amigos e ative o sininho, porque assim você não vai perder nem um vídeo novo, que a gente manda notificação para você. Todo dia tem dica de vinho no Facebook e no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto